Música Duas musas juntas no filme que estreia nesta semana Casamento Armado traz Jennifer Lopez e ninguém menos que Sônia Braga E a atriz brasileira interpreta na trama a mãe de J-Lo Mas tem muito mais estrelas nessa comédia cheia de ação E a gente veio até a estreia mundial aqui em Hollywood Para adiantar detalhes para vocês Era para ser apenas uma festa de casamento Com o direito a todos aqueles encontros e confrontos familiares Mas o Felizes para Sempre teve obstáculos E o até que a morte os separe parecia estar mais próximo do que o esperado O cenário, uma ilha paradisíaca Mas piratas que não foram convidados para participar da festa Acabaram estragando os planos e trouxeram aventuras antes de Darcy e Tom falarem o sim O casal que entra em ação é interpretado por Josh Duhamel e Jennifer Lopez O SBT News infelizmente não foi alcasório Mas participou do tapete Bege Que lembra a areia da praia onde se passa a trama E conversou com os atores que contaram detalhes de como foi fazer este filme I like the heightened crazy comedy aspect of it Oh my god, it's so much more fun when it's like funny action And not just action action, you know what I mean? Because action is fun, but it can be dangerous and it hurts This hurts, but then you kind of laugh too, you know what I mean? So it was actually a great experience because I've never done I've done a lot of romantic comedies, but I've never done a romantic action comedy Sir, give me the grenade, sir Já o diretor nos revelou que Jennifer Lopez é completa e incansável Um sonho de atriz para se ter no set de filmagens It was great, I remember one time she started out as a dancer So she has this sort of physical ability that not a lot of actors have And also this mentality of like, you do it till you get it right Like you nail it every time And there was this time where she falls from the zip line At the very end when they get to the bottom And she kept wanting to do it again She's like, it'll be funnier if I fall harder And then once she was falling hard She would say, it would be funnier if I bounced So we had to figure out how to make her bounce And she just pushed it until it was, one, kind of amazing Because it was, it could have been hurtful But she made her body so she knows how to handle it And it was much funnier because she made it much funnier by pushing the envelope She's, she's magnificent Casamento Armado foi filmado durante a pandemia E apesar de na tela supostamente a aventura se passar nas Filipinas O elenco foi até o Caribe para filmar a trama E o que a gente vê, na verdade, é a República Dominicana Os atores ficaram em uma verdadeira bolha Que mais parecia, segundo eles mesmos Uma colônia de férias que teve até sessão de cinema E um dos filmes mostrados ao elenco foi o premiado Beijo da Mulher-Aranha, de 1985 A estrela do filme, a nossa musa brasileira Sônia Braga Que interpreta a mãe de Jennifer Lopez em Casamento Armado Não veio à premiere Nem participou das entrevistas em Los Angeles Mas arrancou elogios de todo o elenco I need to go to the ladies for me Hey, me too When I'm in formal wear, I like to pee standing up How about you? I had a huge crush on her in the 80s When she did, you know, Kiss of the Spider Woman She's amazing And she's one of the most, she's great She's like a queen There was a film night in the house where we were staying And we did, they screened Sonia Braga movies And that was very, very cool The next day she came down to breakfast And everyone was like, oh, Sonia, Sonia We just saw her She's huge in Brazil She's also, she's really like It's like being with a movie star But yeah, she's not, she doesn't carry herself like that She's very passionate and political And opinionated and kind And she's, oh man Listen, it's normal to feel scared Like anything happened to you Lenny Kravitz também está nessa festa de casamento Ele é o ex da noiva J-Lo, deste enredo E traz surpresas para essa história que ele prefere não adiantar Mas aproveitou para nos contar um pouco sobre o amor pelo Brasil E a inspiração que vem do nosso país I mean, come on, music, architecture, you know Everything, just the nature in Brazil You know, that's one of my homes, you know So I love it Don't let go Don't you let go Stop shutting your sister Carol, thank you for the cake knife I freaking love this cake knife E Bye 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 Bye